Você ajuda na escolha de repertório de alguns também? Também. Já teve alguma música que passou na sua mão? Que você falou, essa aqui não vai virar. Virou um sucesso? Já, já teve. Com certeza. Você lembra alguma? Agora eu não lembro se não, mas teve. Já teve. E tem um caso, quem tá falando do compositor que é convinto, agora mesmo de manhã o cara fala, cara, eu tenho uma música que é a cara do Thierry. E como hoje a galera tá fazendo as guias, você pode soltar a guia daquele jeito, tá? Do jeito que tá. Aí eu falo, manda aí. Aí em vez do cara mandar a guia, o cara, eu não sei tocar violão, eu vou cantar aqui pra você. Eu falei, não, você não vai cantar pra mim, não. Aí é poesia. Aí a música, bicho, era nada a ver. Tipo isso aí que eu tô falando. Mas é assim, você tem que ouvir uma coisa ruim pra sair a boa. Mas vai que ali tem um negócio. Vai que tem, né? Entendeu? Vai que às vezes é um negócio bom ali, né? É outra coisa que é importantíssima também, que a gente tá falando disso, vamos manter, que é uma das coisas mais importantes também, é o repertório, né, papai? E eu acho que a grande diferença do sertanejo ser tão duradouro assim, dominar o Brasil inteiro, é justamente ouvir vários compositores, não só os famosos, ouvir os pequenos também, igual você ouviu. E vai que a música era boa. Então, isso que faz com que o sertanejo vai dando essa prolongada, a própria versatilidade, acompanhando a mudança que a música tem, que muda direto, ainda mais por causa da internet. Então, o sertanejo foi tendo esse olhar clínico e falando, pô, vamos acompanhando a onda do mercado e fazendo coisa diferente. Porque se você for fazer o mesmo direto ali, uma hora não vai acontecer. Porque se você pega um monte de artista que quis gravar só a música dele, uma hora vai acabar a criatividade do cara. E a hora que você cai do ranking ali, para você subir de novo, para você ser um headline de festa e estar entre a prioridade dos contratantes tudo, não é fácil de novo. Qual você acha que é o maior erro que um artista hoje comete para cair? Eu acho que é quando ele começa a não acompanhar a escolha de repertório. Muita gente fala, não, elege fulano para galipar as músicas. O que é mais importante é a música. Porque, cara, às vezes um cara vai mostrar uma música que ela é boa para mim e vocês dois acham ruim, ou vice-versa, ou nós dois achamos bom, o Fidel vai achar ruim. Então, cara, tem que ser mais gente ouvindo e falar, pô, vamos pôr que o fulano achou bom e nós achamos ruim, vai que é ela que é a música. Então, porque ninguém é dono da razão. Nem só de música, em tudo, né? Eu acho que é importante ter uma equipe, mas que o cantor participe também. É como a gente falou do Zeneto, né? Vocês achavam que era uma e foi outra. E, assim, tem música que chega, ela é ótima. Aí, a hora que o cantor faz a guia, ela vira uma bosta. Então, vai, ela não nasceu para aquele cantor, ela é para outro. Você ouveu uma música boa, mas na guia, na voz daquele cantor, não ficou boa. E o contrário também, né? Sim. Às vezes ela nem é tão boa, na hora que o cara canta, você fala, o contrário, ela cresce. Mas a gente vê isso que você fala, ô papai, por exemplo, as Mayara estão sempre ali, pegado, o Henrique e o Juliano. Quando ele vai para cima, ele é embatido. Cara, o Henrique... Ele é foda. O Henrique já foi... Foda a interpretação dele, que tem que tirar o chapéu. É. Para mim, a das maiores interpretações é dele, hoje. Eu também acho. O Gustavo é um cara também gigante, e um cara trabalhador, hein? A hora que ele está montando repertório... Ele não para, não. Ele chega do show, toma banho e vai para o estúdio. É? É, porque eu já fui também a agenda do Gustavo, né? Então, ele é foda. Cara, o Henrique, eu fui lá na fazenda dele, teve uma música que eu mostrei para ele, que eu conheço o meu gato, que é do Douglas César. Sim, conheço. Ele estava na caminhonete, aí ele estava... Aí eu falei, cara, tem uma música aqui e tal. Estava ele, eu, ele e o Juliano. Ele ouviu uma música, cara, na hora que chegou na metade, assim, ele falou... Deu um refrão, ele falou, volta. Cara, você não conversa com ele. Ele só pega o cigarro dele ali pitando e ficou assim. Aí ele volta de novo. Mano, três vezes. Aí, na terceira vez que a música tocou, estava ele e o Juliano ali, ó. Ele levantou, olhou para o Juliano. Aí o Juliano olhou para ele, velho, é bonito ver isso aí, sabe? O Juliano olhou para ele e fez sim, ó. Aí ele levantou e falou, liga para o Douglas aí. Ou agora um cara que tem um ouvido clínico, assim, que eu tiro o chapéu ao Vander. É. O Vander é foda, assim, grande parte desse sucesso todo do Henrique também é o dedo do Vander. O Vander, ele é fora do comum. Assim, é um ouvido que a hora que ele manda para mim, ele chama eu de Mille. Mille, olha essa música. Como ele chama? Mille, porque antigamente eu ficava brincando, ah, Mille é tal, ligou para mim, aí ele me chama de Mille. Aí quando ele manda uma música, fala, ouve essa aí, Mille, aí realmente é pancada, velho. O Vander, ele é assim, para ouvir música, ele é mil vezes melhor do que eu. É. É, eu tiro o chapéu. Do Matheusinho, do Matheus Calantes, que é muito, muito bom da Mille. Ele é muito bom de caneta. Não, assim, a caneta é fora da puta. De repertório para mim, Matheus Calantes está no top 5 ali, top 7 para mim, de repertório, de todos os tempos. Eu não sei que o Gustavo Milt, eu acho que o Matheus Calantes está tipo no top 3 de repertório. Eu também acho. É, você acha? Você é doido. É porque tem uns DVDs deles que eu ouvi demais. Não, e são todas boas. Se a música virou ou não, beleza, mas que a música é boa, o repertório é forte. Eu também acho muito bom. É igual o Henrique. O Henrique, por exemplo, tem um DVD assim, não é que não virou, o Henrique não tem um DVD que não virou, mas o que não explodiu tanto assim, igual os outros, igual esse último, por exemplo, é o da Fazenda lá, o Menos é Mais. É, foi. Cara, eu adoro aquele repertório. Eu acho foda, eu escuto todas as músicas, eu acho do caramba. e o Henrique vai acerto um DVD no meio da pandemia, e todo mundo fala, pô, vê a pandemia. Acertou e vê a pandemia. Falou, cara, nunca mais acerta um DVD, vai acerta o outro, mas não é doido. Você é doido, velho, você tá doido.